Eu fui dançar um forró lá na casa do Zenabo Nunca vi um forró tão bom, nessa noite quase me acabo E um mandão de mulher, santoneiro do diabo O forró tava gostoso, era forró de cabarra Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder o forrózão na do Zenabo Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder o forrózão na do Zenabo Era a poeira subindo, era aquele poeirão E os caba não deixavam o Zé Água ao chão Ele chamou o soldado e o soldado chamou o cabo E o forró continuou com o forró de cabarra Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder o forrózão na do Zenabo Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Aquilo é que é forrózão de cabarra Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô fiz Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô feliz Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô textbook Nunca vi forró tão bom, nessa noite quase me acabo Se o mundão de mulher sai ao flaneiro como o diabo O forró tava gostoso, era forró de cabarras Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pavo Nunca mais eu vou perder o forrózão lá do Zé Nabo Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pavo Nunca mais eu vou perder o forrózão lá do Zé Nabo Era poeira subindo, era aquele poeirão E os cava não deixavam o Zé Água ao chão Ele chamou o saudade, o saudade chamou o cabo E o forró continuou, foi forró de cabarras Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pavo Nunca mais eu vou perder o forrózão lá do Zé Nabo Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pavo Aquilo é teu forró, é forró de cabarras Oi meu povo, olha eu aqui de novo Este ano, haha, é de fia pra mim, meu povo Hoje tem forró mais cedo, forró como eu nunca vim Tem quadrilha, pau de sebo, violeta e desafio Sanfoneiro, forrozeiro, tem bandinha e pipitri Forró quando é gostoso eu entro é de fia pra mim Hoje é de fia pra mim, hoje é de fia pra mim Quando é forró, forró que teu entro é de fia pra mim Hoje é de fia pra mim, hoje é de fia pra mim Quando é forró, forró que teu entro é de fia pra mim Tem mulher de dar pro pé e tem homem de desafamor A gente vai lá pra fora quando não der no salão Quando lá fora não der, a gente vai pro bachim Onde tem rabo de sangue eu vou é de fia pra mim Hoje é de fia pra mim, hoje é de fia pra mim Quando é forró, forró que teu entro é de fia pra mim Hoje é de fia pra mim, hoje é de fia pra mim Quando é forró, forró que teu entro é de fia pra mim Hoje tem forró mais cedo Forró como eu nunca vi Tem quadrilha, padecedo, violeiro e desafio Sanfaneiro, forrozeiro Tem bandinha, pife, tri Forró como é gostoso Hoje é de fiapavim Hoje é de fiapavim Hoje é de fiapavim Quando é forró, forró, que o teu erro é de fiapavim Hoje é fiapavim Hoje é fiapavim Quando é forró, forró, que o teu erro é de fiapavim Tem mulher de dar com pé Tem homem de dar com amor E a gente vai lá pra fora Quando não dá no salão Quando lá fora não der A gente vai pro baixo Quando tem rabo de saia O erro é de fiapavim Hoje é de fiapavim Hoje é de fiapavim Quando é forró, forró, que o teu erro é de fiapavim Hoje é de fiapavim Hoje é de fiapavim Quando é forró, forró, que o teu erro é de fiapavim Hoje é de fiapavim Hoje é de fiapavim Quando é forró, forró, que o teu erro é de fiapavim Hoje é de fiapavim Hoje é de fiapavim Quando é forró, forró, que o teu erro é de fiapavim Hoje é de fiapavim Hoje é de fiapavim Quando é forró, forró, que o teu erro é de fiapavim Zé Matuto Zé Matuto matutou, matutou, escreveu pra quando ouviu Ele logo respondeu e atacou, isso é atraso do Brasil Uma tanga, mini tanga, tão pequena, pequitinha, miudinha, não precisa amarrar Ora pomba, ora bola, joga e fora, rabichora e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar, e deixa a tanga voar Ora pomba, ora bola, joga e fora, rabichora e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar, e deixa a tanga voar Ora pomba, ora bola, joga e fora, rabichora e deixa a tanga voar Zé Matuto foi à praia, só pra ver como é que é Mas voltou ruim na bola de ver tanta rabichora nas cadeiras das mulheres Zé Matuto matutou, 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 escreveu pra quando ouviu Ele logo respondeu e atacou, isso é atraso do Brasil Uma tanga, mini tanga, tão pequena, pequitinha, miudinha, não precisa amarrar Ora pomba, ora bola, joga e fora, rabichora e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar, e deixa a tanga voar Ora pomba, ora bola, joga e fora, rabichora e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar E deixa a tanga voar, e deixa a tanga voar Ora pomba, ora bola, joga e fora, rabichora e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar, e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar, e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar, e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar, e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar, e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar, e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar, e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar, e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar, e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar, e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar, e deixa a tanga voar Tá batendo, tá morrendo, mas nunca se preparar Chora, sanfoninha, chora, chora Chora, sanfoninha, minha dor Minha sanfoninha, amiga, certo, tô chorando Tô desperta o coração do meu amor Chora, sanfoninha, chora, chora Chora, sanfoninha, minha dor Minha sanfoninha, amiga, certo, tô chorando Tô desperta o coração do meu amor Que ela tá me vendo Tá fingindo que não tá Tá me querendo Tá fingindo que não tá Coração batendo Tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo, mas nunca se declarar Que ela tá te vendo Tá fingindo que não tá Tá te querendo Tá fingindo que não tá Coração batendo Tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo, mas nunca se declarar Chora, sanfoninha, chora, chora Chora, sanfoninha, minha dor Minha sanfoninha, amiga certa de chorando Todo está no coração do meu amor Chora, sanfoninha, chora, chora Chora, sanfoninha, minha dor Minha sanfoninha, amiga certa de chorando Todo desperta o coração do meu amor E ela tá me vendo, tá fingindo que não tá Tá me querendo, tá fingindo que não tá Coração batendo, tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar Que ela tá te vendo, tá fingindo que não tá Tá te querendo, tá fingindo que não tá Coração batendo, tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar Tá danado Danado o que? Vai ser dominguinhos Danado de bom, seu Lula Tá danado de bom Tá danado de bom, meu cumpade Tá danado de bom, forrózinho, bonitinho Gostosinho, sapatinho, danado de bom Tá danado de bom Tá danado de bom, meu cumpade Tá danado de bom, forrózinho, bonitinho Gostosinho, sapatinho, danado de bom Olha a minha camira nas abumas A cupira no triângulo e mariano no goguê Olha meu cumpade na viola Meu sobrinho na manola e cipriano no melê Olha a menina das minhas colheres Tá sobrando cabineira e já tem bebo pra danar Tá danado de bom, meu cumpade Tá danado de bom, meu cumpade Tá danado de bom, forrózinho, bonitinho Tá danado de bom, meu cumpade Da é danado de bom, porrozinho bonitinho, gostosinho, safadinho, danado de bom Da é danado de bom, da é danado de bom, meu cumpade Da é danado de bom, porrozinho bonitinho, gostosinho, safadinho, danado de bom Olha a minha câmera nas abumas, a cupira no triângulo e mariano no goguê Olha o meu cumpadre na viola, meu sobrinho na manola e sepiano no belê Olha a menina da nasculheta, sobrando capilé e já tem bebo pra danar Tem negrudado que nem viola e tem nega piscando o olho, me chamando pra dançar Tem negrudado que nem viola e tem nega piscando o olho, me chamando pra dançar E eu vou lá, ora se eu vou, vou demais, dá dor de sofrer, deu porra, deixa Aí eu cheguei A gente se namora desde o tempo de criança, ainda guardo na lembrança quando a gente se via Era aquela agonia, me pega e me toca, meu amor me toca até amanhecer o dia Essa alegria ainda é do mesmo jeito, ela vive no meu peito, quem é bom não se abandona Quem aqui não se engabela nos botões de uma sanfona Dos botões de uma sanfona Por isso eu gosto dela, arrepiado por ela, pra tanto que eu vou ela também vai de carona Vai de carona, vai de carona Encostalha no bucho, castigo no repuxo Faça aquele chamego, a gente nunca se abandona Não se abandona, não se abandona Quem é que não se cabela nos botões de uma sanfona Nos botões de uma sanfona Não se abandona, não se abandona Quem é que não se cabela nos botões de uma sanfona Nos botões de uma sanfona A gente se namora desde o tempo de criança Ainda guarda na lembrança quando a gente se via Era aquela bolinha, me pega e me toca E meu amor me toca até amanhecer o dia Essa alegria ainda é do mesmo jeito Ela vive no meu peito que é bom Não se abandona, não se abandona Quem é que não se cabela nos botões de uma sanfona Nos botões de uma sanfona Não se abandona, não se abandona Quem é que não se cabela nos botões de uma sanfona Nos botões de uma sanfona Nos botões de uma sanfona Por isso eu gosto dela, arrepiado por ela Pra todo canto que eu vou, ela também vai de carona Vai de carona, vai de carona Encosta lá no bucho, castigo no reposto Faça aquele chamego, a gente nunca se abandona Não se abandona, não se abandona Quem é que não se cabela nos botões de uma sanfona Nos botões de uma sanfona Não se abandona, não se abandona Quem é que não se cabela nos botões de uma sanfona Nos botões de uma sanfona Nos botões de uma sanfona Não se abandona, não se abandona Quem é que não se cabela nos botões de uma sanfona Legenda por Sônia Ruberti 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 Nem se despediu Legenda por Sônia Ruberti Esse amor Nem se despediu Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou Legenda por Sônia Ruberti Nem se despediu Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate com a sacou Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate com a sacou Parecia até um frego naquele cai e não cai Parecia até um frego naquele vai e não vai Parecia até um frego naquele cai e não cai Parecia até um frego naquele vai e não vai Entra coçaco, coçaco, dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco fora Entra coçaco, coçaco, dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco fora Quando eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Costa Com Quando eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Costa Com Parecia até um frevo naquele cai e não cai Parecia até um frevo naquele vai e não vai Parecia até um frevo naquele cai e não cai Parecia até um frevo naquele vai e não vai Vem pra coçar, coçar com dança agora Tá cansado, coçar, não fica coçado, bora Vem pra coçar, 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 dança agora Tá cansado, coçar, não fica coçado, bora Aproveita, gente, que o pagode é quente E é forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar O resfulego desse fole não é mole Todo mundo aqui se bole com o seu resfulegar E o safoneiro que não sopa é resfulego Quando sai do lengo-lengo, bota é pra improvisar Olha aí! Aproveita, gente, que o pagode é quente E é forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar O resfulego desse fole não é mole Todo mundo aqui se bole com o seu resfulegar E o safoneiro que não sopa é resfulego Quando sai do lengo-lengo, bota é pra improvisar Aproveita, gente, que o pagode é quente E é forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar O resfulego desse fole não é mole Todo mundo aqui se bole com o seu resfulegar E o safoneiro que não sopa é resfulego Quando sai do lengo-lengo, bota é pra improvisar Ei, Chiquinho! É, junta com o Dominguinho, faz essa miséria toda Tá queimando o chão! Olha aí, olha aí! Esse negócio de matar gente no sertão Já foi trabalho mais maneiro, menos pra eu Quis matar um homem, me lasquei Levei uma surra tão danada Uma surra caprichada por meu pai e minha mãe Que eu arribei de casa Dezoito anos incompletos 1930 Ingressei nas forças Revolução como diabo Tiro como diabo Nunca dei nenhum Eu queria ser artista Engressei na R.C.A. Onde estou até hoje, graças a Deus Aí eu já era artista Artista do Nordeste Meu sonho Comecei a sentir saudade de casa Pelo cartaz Pelo cartaz que eu tenho Eu acho que já dá pra voltar Eu quero dar uma surpresa danada Meu pai A surpresa vai ser tão grande Que ele nunca mais vai esquecer a vida dele Regressei Cheguei em casa de madrugada Estou ali, naquela madrugada sertaneja Frente a frente com a minha casa Chamei Vou de casa Vou de casa Me lembrei do prefixo Louvado o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre ser a Deus louvado Esse é o Januário Sim, senhor Estou vindo do Rio de Janeiro, seu Januário Traga um recado pro senhor É do fim do senhor Mandou até uma coisinha pra lhe entregar Tô morrendo de sede Quando vim de lá, traga um copo d'água pra mim Copo? Não, traga mesmo um coco Fiquei olhando pela grita da janela Aí vim ver acender o candeeiro Escutei o dibungado do caneco no fundo do pote No fundo do pote, lá no fundo Dibungo? Lá vim, velho, pelo corredor Caneco numa mão O candeeiro na outra Chegou mesmo na janela que eu tava Arriou O coco d'água No batento da janela Tirou a tramela Abriu a janela em cima de mim Aí eu senti o cheiro dele Aí eu senti o cheiro dele Aquele... Aquele cheiro antigo Aquele cheiro meu Ha! Ele encandeou-se Levantou o candeeiro acima da cabeça Me interrogou Me interrogou Quem é o senhor? Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga, seu filho Vou cantar pra esse povo Vou cantar pra esse povo Desembaiei a sanfona O cantão preto Vem juntinho Como negra empareado Mas antes de fazer bonito De passagem por granito Foram logo me dizendo De taboca, rancharia De salgueira, bodocó Januário é o maior E foi aí que me falou Meio zangado Vejo a cor Luiz Respeita o Januário Luiz Respeita o Januário Luiz Tu pode ser famoso Mas teu pai é machinhoso Vim com ele Ninguém vai Luiz Respeita os oito baixo Do teu pai Respeita os oito baixo Do teu pai Respeita os oito baixo Do teu pai Ó Deus, perdoe esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva trair sem parar Ó Deus, será que o senhor se zangou? E só por isso o sol a retirou Fazendo cair toda chuva que há Senhor, eu pedi para o sol Se esconder um tiquinho Pedi pra chover Mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Ó Deus, se eu não receio direito Senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água E ter-lhe pedido cheinho de mágoas Pro sol inclemente se arretirar Desculpe eu pedir a toda hora Pra chegar o inferno Desculpe eu pedir para acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará Fala Lá 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 Senhor Eu pedi para o sol Se esconder um tiquinho Pedi pra chover Mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não rezei direito, Senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração Ó Deus, perdoe, eu encheiro os meus olhos de água E ter lhe pedido o cheirinho de mágoa Pro sol inclemente se arretirar Desculpe, eu pedi na toda hora pra chegar o inverno Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará 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 Minha vida era por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando arrebandações Nas terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e carvão Longe de casa Sigo o roteiro Mais uma estação E alegria no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando arrebande Guardando arrebandeções Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Mar e terra Inverno e verão Mostra o sorriso Mostra alegria Mas eu mesmo não É a saudade do coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando arrebandeções Nas terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e carvão Longe de casa Sigo o roteiro Mais uma estação E alegria no coração Saudade do coração Diga Diga Lula Diga Olha o trem chegando na estação É, tá cheio, gente E o trem tá cheio, meu filho Olha o povo lá É sinal de casa cheia Isso é bom, isso é bom Lulinha Diga lá Olha o povão Um dia eu chego lá devagar Não esqueça do povão, meu filho Ah, sem pressa, sem pressa Tá com saudade do vovô Januário? Tô, mas sei quem tá tocando lá em cima No forró de Matisse Deixa ele Só se esqueça que tudo começou com ele, meu filho E como é que é a história? De pai pra frio Hein? De pai pra frio Terna de 1912 Ih, deixa que eu olhava pra frente Essa que é a história Tchau 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 trying